E aí você que entrou nas apostas esportivas agora pode estar se perguntando qual é o meu limite de perda, Danilo? Como é que eu faço para definir o quanto é que eu posso perder num jogo, num dia, dentro das apostas esportivas? Vou te responder tudo isso nesse vídeo depois da vinheta. Vai! Fala, galera! Beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você chegou agora, conteúdo profissional nas apostas esportivas. Eu vou te dar o teu ponto aqui nesse vídeo, tá? Tudo depende muito de uma gestão de banca a qual você vai trabalhar. Essa gestão de banca, ela não impõe limites físicos ou virtuais para perdas e ganhos. Pelo menos a minha gestão de banca não vai me forçar a fazer um stop loss ou, se eu estiver muito bem, parar de apostar. O grande lance é que a gestão de banca não consegue ser o fato onde faz com que você deixe ou não de colocar a sua aposta. Gestão de banca não é algo que faz você parar de apostar ou não. O que faz você parar de apostar é o seu emocional. Então eu defendo muito que não deve haver um stop loss nas apostas esportivas justamente porque você vai ter uma curva para cima, uma curva para baixo dentro das apostas e isso é natural. O apostador tem que entender que quando você estiver perdendo muito, não quer dizer que você vai passar a ganhar na próxima aposta e nem quer dizer que a sua curva continua para baixo. Significa que você não tem o dom da previsão. Por isso você deve manter as mesmas stakes. Embora isso seja polêmico, algumas pessoas discordem. Eu já estudei muito os meus números e tenho base para te dizer que se eu tivesse aumentado a minha stake durante uma bad run ou se eu tivesse diminuído a minha stake, eu teria prejuízo. Quando a gente tem metodologia, nós temos estofo suficiente para continuar trabalhando dentro daquela linha. Se você está perdendo, tranquilo, mantenha. Quando você voltar a ser lucrativo, você vai ganhar com os mesmos stakes. Se você aposta 50 reais por jogo, diminuir uma bad run para 25 reais, no momento que você começa a ganhar, você ganha com menos do que você perdeu. Então não é válido. Agora, respondendo diretamente a pergunta, qual é o teu limite de perdas? Isso é algo que você deve decidir de forma pessoal. Eu não defino limites de perda. Por quê? O meu perfil é um perfil muito seguro. A minha gestão de banca é de 50 unidades. Ou seja, se eu perco 2, 3, 4, 5 unidades num dia, não há problema para mim. Eu tenho toda uma gestão atrás de mim. Detalhe, eu faço um recálculo de banca a cada... Ou se a minha banca descer 30%, 40% das minhas unidades, ou se a minha banca subir de 30%, 40%. Então, de 50 unidades, eu passei no próximo mês para 30%, para 25%, eu vou recalcular o valor total novamente para 50 unidades. Se eu tenho uma good run muito forte e eu entro no outro mês com 30, ao invés de 50, com 80 unidades de banca, eu vou recalcular esse valor para 50 unidades. Então, ou seja, a minha unidade vai aumentar se eu tiver green ou minha unidade vai diminuir se eu tiver lost. É basicamente também o termo percentual. Se você não faz divisão por unidades e faz percentual, vai funcionando do mesmo jeito. Um, dois ou três por cento, depende do tamanho da tua banca. Então, a minha resposta é, eu não defino o valor, não tem problema que eu perca 5 ou 10 unidades num dia. Primeiro porque, não vou colocar esse volume de apostas, o meu volume de apostas é uma média de 60 a 70 por mês, então não vou ter tudo isso no dia. E você que é uma postura mais agressiva, na minha opinião, você deveria ter uma gestão de banca adequada. Então, por exemplo, se você tem uma gestão com 250 unidades na sua banca, você dividiu sua banca muito maior, qual o problema de você perder 5, 7, 10 unidades no dia? Você não deve fazer um stop loss por isso, você deve continuar a apostar. Agora, para finalizar o vídeo, é algo muito importante. Quando é que eu acho que você deve parar de apostar? Quando você não está bem psicologicamente. Se o seu emocional está abalado, se você está com problemas em casa, com a família, com uma série de coisas financeiras, você não deve entrar no jogo para apostar. Ou beber ou umas e vai apostar, isso não se faz. Então, o seu limite de perda, para mim, ele vem muito mais do seu emocional e do seu psicológico do que da parte matemática e financeira. Está aí a minha dica. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, deixa o teu like, se inscreve no meu canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!